Que esse é o bonde da favela, é os 500 vagabundo Avisa filha da puta que o bonde chegou com tudo Pesadão, trajadão, peca do PSG As piranha tá passando, doida pra se envolver O meu jeito de bandido, se não gosta é só no olhar Vira a cara, morde a cara, mas deixa o trem passar Porque o bonde tá que tá, porque o bonde tá que tá Engessando a fura, ela tá deixando ela ensarrar O DJ ele tá que tá, o DJ ele tá que tá Soltando a putaria pra piranha se quitar Sabe como é o palito da birimbau? Sabe como é atrás do Megatron do mal? É só lança na mão, checa no pau Vai, lança na mão, checa no pau Eita novinha, tu dançando é um esculage Eita novinha, tu dançando é um esculage Vem cá, vai embaixo Vem cá, vai embaixo Vem cá, vai embaixo Vem cá, vai embaixo Conheceu a 17, agora quer terminar Conheceu a Nitroponte, agora quer terminar Pra toda a estrada pra pôr balifarca e pra descer a tcheca Sube a tcheca, desce a tcheca Sube a tcheca, desce a tcheca Com força machucando a piroca do pai Vem perereca Vem perereca Vem perereca